Ai meu Deus Todo mundo quer brinquedo agora Meu Deus Todo mundo assim ó Hoje eu vou cantar alegre como um passarinho Tô pelo mundo afora não estou sozinho Eu vou levar a boa nova pra você morrer Com toda minha caminhada eu serei fiel Vou seguir Jesus para entrar no céu A sua palavra ensina o que fazer Nós todos precisamos tanto beber da água E ter para sempre a ser desfaciada Jesus cuida assim de entender e crer Jesus Assim como a lua brilha todo santo dia Quando o sol aquece todas as manhas frias Viver na graça é ter muita alegria Vamos lá Vem, 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 vou te convidar Vem, 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 vem e dourar Vem, 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 vem e vem e vem com a união Deixe Jesus habitar no teu coração Vem, 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 vou te convidar Vem, 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 vem a ele orar Vem, 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 vem viver em comunhão Segue sempre no bem, muita razão Hoje eu vou dançar alegre como um passarinho Vou pelo mundo afora, não estou sozinho Eu vou levar boas novas pra você Com toda minha caminhada eu serei fiel Vou seguir Jesus para entrar no céu A sua palavra ensina o que fazer Nós todos precisamos tanto beber água Que depara sempre e sempre saciada Jesus cuida a gente em ter e ter Jesus Assim como a lua brinda todo santo dia Quando o sol aquece todas as manhãs frias De ver na graça e ter muita alegria Levanta a mão em cima Vem, 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 vou te convidar Vem, 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 vem a igreja orar Vem, 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 vem viver em comunhão Vem, 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 vem a igreja orar Vem, 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 vem viver em comunhão Vem, 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 vem a igreja orar Vem, 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 vem viver em comunhão Vem, 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 vem a igreja orar Vem, 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 vem viver em comunhão Segue sempre o governo da razão Obrigada Bom, vamos começar?